Você já viu o tamanho da sucuri que apareceu lá em Bonito, Minas Gerais? Olha, de Bonito só tinha o nome do lugar, porque o bicho era um verdadeiro monstrão das águas. A sucuri tava lá, tranquilona numa cachoeira, curtindo um solzinho e talvez pensando em qual seria o almoço do dia. O pessoal que foi dar um rolê por lá tomou o maior susto. Imagina, você lá, todo feliz querendo se refrescar na cachoeira e dá de cara com uma sucuri que mais parece ter saído de um filme de aventura. A galera deve ter pensado. Será que a gente veio pra Bonito ou entrou sem querer no set de gravação de Anaconda? E o tamanho da bicha? Parecia que tinha engolido uma bola de futebol de tão grande. A sucuri tava lá esticada, provavelmente medindo a vida, vendo a turistada passar e pensando. Hoje não, humanos. Hoje eu só quero relaxar nessa minha jacuzzi natural. Tchau!